Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim fazer um vídeo que eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo, velho Que é caçando Blue Jams na Steam e comprando, eu já vi gente mostrando, mas eu vou comprar skins ou uma skin Blue Jam na Steam Eu tomo 2.500 reais na Steam, eu não sei se isso vai ser suficiente pra fazer alguma coisa do tipo, mas vamos ver, vamos ver o que a gente consegue no mercado da Steam Mas antes, se você for novo no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, eu estou em live E eu também agora vou abrir uma caixa de faca na conta de um inscrito, o Adriano vai colocar eu abrindo a caixa de faca na conta do inscrito agora, ó Mano, vamos entrar aqui agora na conta do inscrito que acabou de ganhar uma caixa de faca no CSGO.net, na verdade ele pode escolher a de faca ou a de luva Estamos aqui na conta do inscrito, faca, ele quer a de faca mesmo Tá, Clã, vamos depositar aqui usando o cupom SAULO, 200 dólares na conta dele Vai dar pra abrir uma caixa de faca e ainda vai sobrar uma grana pra fazer outras coisas Lembrando, usando o cupom SAULO no CSGO.net você ganha 40% de bônus no depósito e ainda participa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de setembro são simplesmente 5 facas Casey Hardened e 5 ACAS 47 Casey Hardened O valor total dessas 10 skins que vão pra 10 pessoas diferentes dá 7 mil reais Então vão ser 7 mil reais em skins pra vocês e pra participar é só usar o cupom SAULO do CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Vale a pena participar A caixa de luva custa 240, tá ligado? Ainda tem 40 dólares que dá pra gente brincar Ou seja, duas caixinhas SAULO, irmão Fé Fé que já vem um profitezinho aqui nas duas SAULO Antes mesmo da gente ir pra caixa de luva Ah, deu abalo Mas tá bom, agora eu tinha uns dois skins aí pra ele, suaveira Um, dois, três, foi Fé em Deus, velho Faquinha top, luvinha top, luvinha top, luvinha top, luvinha top, luvinha top Ah não, aí abalo 112, velho, porra Mas tá bom, vamos solicitar Aí ó, o que que eu tava falando A luvinha não veio, mas dá pra pegar uma faca, ó Tá ligado? Aqui a gente pegou uma luva de 112 Mas é foda Tipo, se fosse a navagem, ia ter que pegar a navagem, entendeu? Agora não, agora dá pra pegar umas skinsinhas legais Guti Doppler Então vamos Guti, Guti Doppler, eu acho que ele falou aí Então vamos Guti, Guti Doppler é top, velho Aí, agora vocês já viram aí o que o inscrito ganhou A gente aqui da live ainda não sabe Mas o Adriano colocou O Adriano colocou aí Vamos lá, manos Eu estou aqui, então, no mercado da Steam E, manos, no vídeo de ontem Vocês já sabem, né? O novo sorteio que vai ter, né? O sorteio pra quem usar o cupom SAULO no CSGO.net Esse mês de setembro O sorteio é esse daqui, ó Pra quem usar o cupom SAULO no CSGO.net Ganha 40% de bônus no depósito E ainda participa de sorteios mensais E o sorteio desse mês vai ser de 5 facas e 5 AKs Que dá 7 mil reais São essas facas Eu ainda não sei quais são os padrões dela Porque... Eu ainda não peguei elas Eu vou pegar durante o mês aí Então vocês vão assistindo durante os vídeos Eu vou pegando essas facas Mas, enquanto eu estava indo ver essas skins e tal Surgiu uma faquinha que me deixou assim meio que... Pô... Essa daqui, velho Eu até mostrei ela no vídeo É essa daqui Ih, alguém comprou, velho? Não! Era na página 2, não era Não tinha página 2 Era só uma página... Ah, não Pô, página 2 Ah, ela ainda tá aqui Ela ainda tá aqui Ela ainda tá aqui Ah! Tá aqui Uhul! NA Saulo Leigo Saulo Leigo Tá aqui, velho Olha só O Playside dela tá com muito azul Só que antes eu quero checar se vale a pena pegar essa faca Porque às vezes é um NA investimento Tá aqui, mano Ela vale na Steam 1.800 reais Só que vamos ver Ela é a 1.617 Clã Eu achei a mesma faca Só que no estado O El Wobb Que é bem desgastado Ela tá por 196 dólares Isso é meio abalo Porque 196 dólares é mais ou menos 1.000 reais E a faca na Steam Eles tão vendendo por 1.800 É tipo Bem 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 a mais Do que a gente tá vendo na Steam Sendo assim, velho Vamos continuar procurando Vamos continuar procurando Velho A única flip aqui Que a gente viu Que vale a pena sim É essa daqui, velho Ela tá simplesmente Absurda De linda Ela tá absurda de linda Eu não sei se essa faca vale tudo isso Vamos fazer o seguinte Vamos continuar procurando Vamos ver outra faca A gente já viu as flips aqui Deixa eu dar uma olhadinha nas flips Vamos dar uma olhadinha então Na Nômade Vamos ver uma Nômade testada em campo Somos um sonho Velho Será que não vale não? Deixa eu ver um negócio aqui Rapidão Nômade Case Hard Minimal é Blue Jam Deixa eu ver Quanto custa uma Blue Jam 2.700 dólares Uma Factory New É o Patreon 44 3.000 dólares essa Playside 14.000 dólares Playside Velho, acho que eu vou pegar Essa de 2.800 mesmo, velho Depois de ver esses preços do caralho Deixa eu ver a Flip de novo Eu tô entre ela e a Flip Manos, me ajudem Aquela Nômade Ou essa Flip Flip, 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 Flip Flip, Flip Nossa, o chat dá só Flip, velho Lembrando que a Flip é mil reais Mais barata Que a Nômade O chat da Wakau Eu tava entre a Flip e a Nômade Eu ia vender mais alguma coisa Pra pegar a Nômade Mas Tá comprado Tá lá, Papito Tá lá Compramos a Flip Sobrou ainda Sobrou 600 reais, velho Será que a gente acha Alguma coisa Blue Jam Por 600 reais? Não sei Talvez a gente ache uma 5.7 Tem 5.7 aqui Por 7.000 reais Porra de 5.7 é essa, velho 6.000 reais Não vale tudo isso Até 600 eu compro, velho Deixa eu ver 315 Ó Velho, acho que até mais barata Acho umas 5.7 louca, velho Deixa eu ver Eu vou ver essa Essa de 500 aqui inteira, velho Essa daqui é louca, mano Deixa eu ver quanto custa Uma 5.7 Blue Jam No buff Vou colocar 5.7 Blue Jam De uma hora Só isso Tier 1 Caralho, isso aqui é uma Tier 1? Custa 120 do alinho, clã Isso aqui é uma Tier 1, velho Então o preço justo Pra uma Tier 1 Seria 123 dólares Então tá gode o preço da Steam Tá gode, tá gode Tá gode o precinho da Steam, velho A de 293 Tá gode o preço dela Essa daqui, ó Ah, quer saber, mano? Eu não vou comprar Eu não vou comprar essa porra, não, velho Não vou comprar, não Eu vou fazer contrato Pra ganhar a minha mesmo, velho Eu vou fazer um contrato Eu vou fazer contrato Pra ganhar ela Pausa live aí, pô Vou dar uma cagada Leva nós junto, pô Banheiro Leva no celular Agora, clã Nós vamos fazer 4 contratos Pra tentar ganhar 5.7 Blue Jam Qual a chance disso acontecer? Também não sei Só sei que eu vou lançar aqui a braba Primeiro Fala dele Fala dele De primeiro, irmão De primeiro, irmão Respeita 862, irmão Respeita Float Ela é Factory New Float 0.03, irmão Chama, tá Vamos pra próxima Vamos pra próxima A gente vai ganhar outra Foi Abalo Calma Vamos Mais uma pra nós Ai, veio a 5.7 Mas veio a 5.7 Tá de nova E o gold desse lado, hein Mas desse lado aqui Não veio, não Vem, Deus Foi Uh Velho, isso aqui é goldinha Talvez Latão de ambos Vamos ver Vamos ver dentro do jogo Mano, eu acho que eu não tenho nova Ah, eu tenho sim A minha nova que eu gastei Essa nova aqui, galera Custa 400 dólares, velho Porque eu abri ela na caixa Da Cobblestone Que custa 400 dólares Só que ela não custa isso Porra nenhuma Mano, vamos dar uma olhadinha Nessas skins lá dentro do jogo Então já equipei Equipei primeiro a blue genzinha Vamos Vamos craftar um adesivinho nela Usar adesivo Ah não, acho que esse douradão Da Spirit Tá que combinou, velho Porque combina com o dourado De fundo, ó O que vocês acharam? Pode, eu te colei, então Porque Ah, aqui fica legal, Clã Porque, olha aqui Ele tampa esse Esse vão, ó Esse vão aqui Fica legal, mano Fica legal E aí dá pra gente colar A banana Aqui, ó A banana Então vamos lá, Clã Vamos primeiro na 5'7' Só bora Pistola 5'7' Tchumba No Velho Velho, ela tá muito mais louca Que aquelas outras Que a gente tava vendo Pra comprar na Steam, velho A ponta dela tá dourada E aqui, ó Tá full blue A parte de trás Inteira, irmão Olha isso, a parte de trás Inteira E parece que tem uma borboleta roxa Vocês conseguem ver? A borboleta roxa nela? E, mano, o Zaquim inspecionando ela Se liga Olha só a quantidade de azul que veio nela A frente dela A parte da frente tá toda dourada Que com esse adesivo gold Ficou perfeito, irmão Mano, oficial Minha nova 5'7' 100% Que top! E agora tá na hora da gente ver a flip 5'4'3'2'1' Puts, mano Que top essa faquinha, irmão Olha essa flip A parte de... O backside Tá dourado demais Dourado demais E a parte da frente Tá muito azul, irmão Olha que absurdo Que top essa flipzinha E, mano, antes da gente sair daqui Eu quero dar uma olhada nessa 5'7' aqui Que vocês falaram que ela é tão, velho Mas eu quero ver se ela realmente Não é uma gold jamzinha Bora, vamos comprar aqui a 5'7' Ah, mano, eu gostei Oh! Velho, ela tá gold sim, mano E não tem nada de azul nela Ah, mano, eu acho que ela vale alguma coisinha, hein Quer ver se ela vale ou não? Eu vou sortear essa 5'7' pra vocês Ela vale alguma coisa? Coisa boa Eu quero Vale Vale mesmo Olha aí, olha aí o chat Olha aí o chat Mano, eu gostei dessa 5'7', velho Eu gostei mesmo dessa 5'7' Eu vou fazer um negócio a mais pra sortear ela pra vocês, mano Vou sortear ela pra vocês com um adesivo dourado colado nela Aí já deu um charme a mais, hein Aí já deu um charme a mais na 5'7' de vocês, irmãos Aí já deu como? Aí já deu um... Ó, 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 ó Agora não tem mais como falar nada, papita Agora Essa 5'zinha tá linda E se você quiser ganhar essa 5'7' é só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar alguma ideia de vídeo Alguma crítica construtiva Ou algum elogio E deixar o seu arroba do Instagram do lado Que daqui uma semana eu vou mandar uma mensagem no Instagram do vencedor Fechou? Mano, essa 5'7' tá louca Eu gostei Eu, pelo menos, gostei bastante dela Então, meus lindos É com a imagem dessa Flip Blue Gem Que a gente comprou Sensacional Que eu vou ir nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E... Fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!